O concerto é dia 18 de maio, no Maria Matos, e a instrumentação desta peça é para piano, dulcetão e harmonio. Este convite vem na senda de um álbum que eu fiz a solo, o ano passado, o Mudra, que foi uma aventura pessoal, num outro instrumento, o piano. A Joana Gama vai tocar o Dulcetão, uma pré-celesta, já com 100 anos pelo menos. O Tiago Sousa vai tocar um harmónio de fall, com pedais. Eu vou tocar piano, e é música feita por mim. Nós nunca tocámos juntos, só em sonhos, nos meus, claro. Resolvi fazer um encontro destas três pessoas, que sou eu, a Joana e o Tiago, e um encontro também destes três instrumentos, que é de certa forma inédita, em termos de eles se encontrarem no mesmo palco, à mesma hora. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti